E aí, galera! Está começando mais um vídeo pancada! Pui ae, urso! Urso, cuidado! Esse negócio, urso, é muito perigoso. Ele machuca o olho meu, urso. Isso! Arranca o olho fora. Você vai querer, urso? Você vai querer que arranca seu olho fora, urso? Então, é, tem que tomar muito cuidado, gente, tá? E olha, urso, hoje você ainda não viu minha irmã, né? Não? Ela sumiu, galera. Sabe o que ela disse, urso? Que vai querer brincar de esconde-esconde com você. Ou seja, ela já se escondeu e você vai ter que procurar ela, tá bom? Eu não sei aonde ela está, mas eu acho que ela se escondeu em um lugar estranho. Aí você acha ela? Aí não está, urso, aí não está. Vamos mais pra lá, bem-vindo, urso. Gente, aonde será que ela está, hein? Nossa, que quente, urso! Sai aqui no sol, ó, que quente! Vai, urso! A dança da cobra! A dança da cobra! A dança da cobra! O que você acha, urso, de você pular na piscina? Tá calor! Ai, meu Deus, ele vai pular, gente! No três! Um, dois, três e já! Ixi! Não pulou! Vem, vamos achar minha irmã. Aonde você acha que ela está, urso? Dentro do banheiro? Tá bom, pera aí. Então, você vai procurar ela e eu vou fazer um acordo com você. Se você achar isso, se você achar minha irmã, eu vou te dar uma comida, urso. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá, gente! É a vez do urso encontrar a minha irmã. Vamos lá, vamos lá! Cadê ela, urso? Vai lá, então! Ai, meu Deus, ele vai quebrar a porta. Nossa! Ela tá aí? Não? O que é isso, urso? Não cabe em você, eu acho. Ai, meu Deus, a cabeça do urso é muito grande, galera. Olha, não cabe. Então, ela deve estar lá na cozinha, eu acho. Vai lá ver, urso. Vamos ver. Cuidado, urso! Vai quebrar a porta. Vamos ver se ela tá aqui, gente. Olha, quanta comida! Urso! Tem um McDonald's aqui, urso! Ai, cuidado! Não tem nada aí dentro. Pode voltar. Eu enganei você. Dá aqui. Aonde você... Já sei onde ela pode estar, urso. No fogão? Não! Na geladeira? Não, urso! Ali na dispensa. Vê lá. Ih, não tá, galera. O urso tá perdendo a comida. Galera, a Laira sumiu. Ô, urso, vem aqui. E se ela estiver sumindo de verdade e nunca mais aparecer, urso? Meu Deus, imagina! Não! Eu tô preocupada, galera. Cadê a Laira, gente? Ai! Urso! Olha o que você fez! Sai daqui, urso! Sai daqui, urso! Eu escutei um barulho, urso. Olha, presta atenção no barulho, urso. Isso! Ai, meu Deus! Vai, urso, vai! Meu Deus, tem alguma coisa errada. Vai, urso! Vai, urso! Ai, meu Deus, será que ela tá aí já? Ai! Achou! Laira! Ai! Ai, meu Deus! Vem aqui! O quê? Você se escondeu lá faz tempo? Sim! Tá curtida! E o urso, Laira? Ele não tava conseguindo te achar. Por quê? Ai! Olha o que ele fez com você! Ah, o... Nó... Você viu? Ele te bateu! Ele te bateu aqui, urso! Você vai bater nele? Sim! Bem feito, Laira! Bate, vai! Isso! 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 Laira! Eu prometi pro urso que eu ia fazer uma comida pra ele se ele te achasse. Tá! Você me ajuda? Eu me ajudo! Ei, urso! Tá bom, ó lá! A gente já volta, tá, urso? Vamos lá, Laira, fazer? Vamos! Fica aí! Laira! Oi! Você já pegou a comida? Sim! Aqui, eu peguei isso! Salsicha? Sim! E aquele, tem ovo? Tenho! Ah! Uau! Junto com a salsicha? Vai ficar bom! Que barulho, Laira? Tem! Tem alguém lá? Tem! O que será que é? Um ano estranho, meu Deus? É! É o segurança? É! Ai, meu Deus! O que é isso? Meu Deus! Tô vendo alguma coisa na janela, Laira! O que é isso? Ai, meu Deus! O que é isso que tá na janela, Laira? Tem! O que é isso, Laira? É a mamãe! Ai, meu Deus! O que? É o seu e o seu mamãe! Será, Laira? Claro! Meu Deus, gente! O que que tá acontecendo aqui? O que foi, Laira? O que foi? O espantário? Ai, meu Deus do céu, Laira! E agora? O que a gente faz, Laira? Ai, meu Deus do céu, Laira! Pega as suas coisas! Ai, meu Deus! Laira, Laira! Laira! Cuidado, Laira! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Urso! Urso! Sai, sai! Urso! Sai, espantário! Urso do céu! Protege! Protege, urso! Sai, espantário! Ai, Laira! Cuidado, Laira! Laira, vem pra trás! Isso! Vai, urso! Bate nele, urso! Bate! Vai lá, urso! Laira, cuidado! Vai, urso! Ele vai embora! Laira! Laira! Você viu? Ele apareceu aqui, né? Bem doido! Você viu? O que ele tava fazendo, Laira? Ele tava fazendo! Laira, e o urso agora, Laira? Olá, urso! Lá! Urso, você tá bem? O que que aconteceu, urso? Ai, meu Deus! Cadê o espantário, urso? Foi embora? Ele sumiu? Laira, cadê você? Cuidado, Laira! O que aconteceu? Ué? Cadê ele, urso? Você bateu nele? O quê? Ele foi pro céu? Sumiu? Como assim? Gente, o urso falou que ele sumiu! Que estranho! Nossa! Eu não tô vendo mais o espantalho, Laira! O urso falou que ele sumiu, Laira! Ele sumiu? E agora? E a dola? Nossa, ele não tá aqui no meio da rua! Não tá? Gente, que estranho, urso! Obrigado, urso, por ter protegido! Ai, tira essa vassoura daqui! Urso, você protegeu a minha irmã! Urso, você protegeu ela! Isso! Laira, você viu? Sim! Ô, Laira, olha aqui pra mim, vocês dois! O quê? Você viu que o espantado tava indo pra cima de você? Tava! Você viu? Eu vi! É? Você contou pra galera? Contei! Você viu o pato de batom na irmã? Ei, tava indo com o gancho pra cima de você! É, tava assim, ó! Isso! Daí o urso te protegeu, né, urso? Parabéns, urso! Parabéns, urso! Urso! Olha atrás de você, urso! Meu Deus, urso! Você viu? Olha lá! Vai, urso! Olha, gente! Ai, meu Deus! Calma, urso! Meu Deus! E agora? Cadê? Urso, ele já sumiu! Peraí! Cadê ele, urso? Gente do céu! Olha! Fala pro urso! Cadê ele? Gente, ele tava aqui, ó! Meu Deus! Eu fui olhar pro urso, ele já sumiu! Ele tá indo no mato, urso? Não, urso! Vem pra cá! Vamos pra dentro de casa! Corre! Corre, loira! Corre! Senão ele volta! Gente, que estranho! Ai, meu Deus! Tá muito barulho aqui! Vamos pra casa! Pronto! Corre! Vai, urso! Urso, vai! Fecha a porta, urso! Nossa, urso! Fecha, urso! Fecha a porta! Ele tá vindo, urso! Vai, ra! Oi! Você viu? Isso! Fecha a porta, os dois! Gente, olha, eu tô cansada! Nossa Senhora! O espantalho, ele aparece, galera! E depois ele some! Por que será?